A Associação Nacional Produtor Fini Comercial Timor-Leste, cada tinan, fornece finitonelada atostolo para o governo. Secretário-Geral Anaprófico, Joanico Zuzes Menesderhan, FiniDB, a Associação Produz, cada tinan, fama, governo, tonelada atostolo, onde distribui fila-fale para o agricultor Cira. Provavelmente, cada tinan, governo, sempre, só saiu 300 toneladas, nem mínimo, mas tinan, rua, gatolo, nefinilio, idane, depois, yetinan, irak, nilaramos, menos libra, não vai ver, normalmente, dados, nem mesmo, mas a gente resiste a data base, ne, cada tinan, sempre, só saiu 300 toneladas, bahia, batar, bahare, forai, no formulo. Liliu, tal importância, se tem finisir, ira, ira, ira. Coordenador, produtor, município Baucau, Alberto Lourenço Sarmento Rataten, continua em Coranza, Associação da B. Existe e Município Baucau, onde garante qualidade na quantidade de finis. E a Ministra da Agricultura, sempre, a comunicação, no meio de dia, no serviço, é muito, então, ele controla a qualidade na quantidade de finis, então, ele responde ao Ministério Unido, precisa, não, forma a associação, outro, outro. Finisirakne Hanessan, harem variedade na croma, batar, noimuti, rocele, utamua, inclui foremungo, orçamento, hamutu, milhão, ida, pontualu. Rússi Baucau, Pedro de Almeida, Baer, Tetele. Rússi Baucau, Pedro de Almeida, Baer, Tetele. E aí